Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e vamos para mais um Batalha dos Sábios, muito louco, já tem um salve para o Rico Dolcenin ali, molecada zica, não para de mandar salve, é nóis. Olha o Strom do S24, tamo junto. E hoje eu vou com uma comp bem basiquinha mesmo que eu uso no dia a dia aí, por que? Eu explico, é porque hoje dia 16 eu tô atualizando o ranking lá, vocês estão ligados, então tá bem correria para mim, então não tem como ficar pensando numa comp doida lá, molecada ali, salve feio, tamo junto, é nóis, ai depois eu mando salve para vocês, Wellington, cheque, tamo junto, então não tem como ficar pensando numa comp louca, tá ligado? Hoje tá bem corrido, porque eu tô atualizando no top ranking lá, o bagulho tá insano, o bagulho tá louco, salve Mitsui, é nóis, ai muita gente, Rio Dante é nóis, mandar um salve aqui. Então tá foda, tá muita correria, entendeu? Senão eu estaria fazendo os bagulho com uma comp muito louca aqui. Então antes de começar né, deixa eu mandar um salve para uma galera aqui que me pediu lá nos vídeos, o Ramura do S33, salve mano, um salve para o Joanchi BR, salve feio, é nóis, Thanatos, é, Batossai, servidor 89, é nóis, o Guilda Genei Ryodan do servidor 94, tamo junto mano, valeu aí aqui pelo, pela força, a Cineige, S117, tamo junto mano, obrigado, um salve aí para o Fênix do S35, e o bagulho vai começar hein, a Guild Fishball Cat, olha o nome da Guild feio, 246, é nóis mano, vamos começar aqui, já pegando esse maluco aqui do aprendizado, é, eu vou dar um chego lá no TS né, olha aqui o mano, pedindo um salve aqui também no, é nóis fez, ó o Shibaheiji aí de novo, tamo junto mano, obrigado aí pelo carinho de vocês, é nóis, ó o Danzo Shimura pediu salve do S46 mano, obrigado, é nóis mano, Ozuki Genta do S39, ó o Mark, salve Mark, deixa eu atacar alguém aqui né mano, eita porra, não faz esse bagulho não feio, não faz esse roleplay aí não, eu vou marcar esse Danzo aqui, ele vai, ele vai rodar, tá ligado, ó um salve pro Utobe Sensei, é nóis Utobe Sensei, ah esse, esse Iruka vai morrer mano, mas não dá nada não, a gente mata na flechada de Deus aqui, ó o Rafinx, salve Rafinx, a gente dá uma flechada de Deus aqui, e mata esse Danzo logo, e eu vou dar um chego lá no TS, beleza, eita já morreu feio, olha lá como vai moleque, Nurarillion, salve mano, Dragon, salve, ó, valeu mano, vocês são foda cara, Kaneki sincero, ó um outro sincero aí pra nós aí, brigadão Kaneki, nossa, o cara tá ensinando o Aline, salve Aline, salve Lorde, salve o Shiheitashi, o Trafal aí também da guild aqui, valeu Trafal, o Kyoha, Rosuki Genta, acho que eu já mandei, o Rivaili, o Toddynho, fala Toddynho, fala aí, Toddynho é zica hein mano, vamos pegar uma segunda luta aqui, eu já vou colar lá no TS hein, eita o maluco de preto aqui moleque, caiu na fumaça, ninguém clica mais nele, deixa eu colar lá no TS então, ó o Joel lápis ali, salve feio, Abaddon, eita, eita moleque, ele me caçando aqui feio, caçou quer dizer que ganha, e vamos pro TS mano, nem vi o que que é, mas essa formação escrota é só a ponte da nossa guild, entende? é a formação de rola? não, ele tá de Conan primeiro movimento, na casa de vida, é o Zé Léo, com certeza, é o Zé Léo mano, Zé Léo com Conan, e Naraka e Zé Léo, segundo, Shiodas marionete em quarto, Naraka, os negros da nossa guild não tem tanto ninja assim não, aí é que dá, eita porra, o maluco tem 98k mano, pedeu feio, ah deve ser o Eduardo mano, ah Eduardo, é o Eduardo, tomar no cu feio, é o Eduardo, é o Eduardo, você bota só pro Eduardo, você tá ligado que hoje você vai vir na comba hein, caralho, 98k eu só vou aceitar mano, eu vou fechar o cu aqui, é nóis feio, olha o cara lá no mundo, chora todinho, tamo junto, olha o cavalão feio, ele tem o Quirinho lá que o, que o Mugo tem uma fazenda, a fazenda do Mugo e de Quirinho, caralho feio, já era mano, eu morri só não, ele me enterrou na areia aqui agora, muito dano feio, valeu Eduardo, pelo sacode, já vou ressuscitar aqui já, vou lá caçar o Eduardo, esse fiá da mãe, vou caçar não mano, a linha que eu peguei aqui na minha segunda luta, e nem sabia que tava no meu sábios, quem mano, pega a tampa, o cara já mandou no bichão de combate, é muito mesmo né, olha o Wellington zica do bagulho aí, melhor comp, essa comp aí maluco, essa formação aí, zica da balada, tentei correr, o louco mano, vai lutar aqui, vem pra xinxa moleque, me ajuda aqui porque o Eduardo acabou de minhar meu rolê mano, isso, revive a minha morrida negão, parabéns hein, eu vi que entrou botando a caixa de areia dos gatos, tá ligado, falei fodeu mano, o maluco é forte pra porra, foi ver ali, setenta e poucos kk de HP, 98k de força, eu só aceitei, o Dante tá no meu sábios também, hoje tá fácil viu, vou falar pro Maldinho aqui que eu não tô gravando mano, você não viu o meu aqui, tá mano, ai então já sei de quem que eu vou ganhar o combo hein, já sei quem que vai me dar combo, eu ganhei uma e eu peguei um nego de 80k com Itachi Suzano e rida negão, você acha que eu vou ter algum combo na minha vida? Lumei, eu não te indico pegar o odd não, vai ficar até as nove da noite lutando com ele, ai meu Deus, quem é esse tal de Lumei, o herói 5D, o herói 5D, o herói 5D, salve, é nóis feio, o cara tá me esperando aqui, alguém pega, pelo amor de Deus, pega esse campeão celestial que Lumei, eu não mano, o cara tá esperando, eu tô com medo de ser, eu tô com medo de ser alguém muito difícil de ganhar, igual o Eduardo me pegou ali na humilda, me deu um sacode agora, porra esses sábios tão uma porra mano, eu vou dar linha d'água, não vai embora não, é você essa garra d'água sem nada, eu vou pegar uma garra d'água aqui, ô bacana hein, prisão celestial dos chamas deu 8k de dano no meu que me mata, nossa velho, caralho, tá certinho aqui hein, o bagulho, ó o Assada Shiai pediu sábio pro Grandini mano, Grandini é zica hein, maluco absurdo lá, fez nego chorar aí, tô sábio tá ligado, tô sabendo, eu tô chorando aqui, eu tô chorando, eu tô chorando, eu tô chorando, é que eu vou até multar aqui, me procurando pra chorar em posição fetal aqui, na minha, ah meu Deus, o Jonoro me pegou, caralho, que chato mano, muito dano sendo causado, a dançarina cuspiu terra no meus olhos né mano, aí é foda, ele quis pegar o outro e me pegou, nossa velho, o Somer também tá no meu, ah não vai ter jeito, vou ter que caçar os caras, o Somer tá no nosso, então tu tá no mesmo que o nosso, mentira, eu não vi o nome de ninguém ainda, o Dante tá no de vocês? não sei cara, o Somer é o Dante, Aburana, Abufrid, pior que eu nem vi mano, quem que tá no meu aqui ó, eu dei de cara só com o Eduardo mesmo, eu não reparei quem que tá não, vou ter que dar uma olhada aqui ainda, tem o Kratos, não, esses caras não tão no meu, acho que tá bugado então, porque apareceu o Somer aqui pra mim, mas o Kratos... então deve ser um Somer, mas não é do 43 né, é, mas apareceu as 43 Somer aí, então, hum, ele trocou de sábios aí, me retinou, aqui tá muito fácil de dar friendly friendly fire, porque tá cheio de dedo certo, eu tô segurando o cara 7 rounds já, você tá orgulhoso disso né, você tá orgulhoso de ser cuzão, eu tô muito orgulhoso, tô nem aí velho, eu quero que vocês... ó o Sad Boy criando salve ali mano, S35, é nóis mano, Sad Boy é gente boa demais, Sad Boy, tamo junto... Pô, cadê o português xingando o Raul? até agora... Pior mano, final 7 sumiu hoje... Era um amigo meu que tava naquela conta lá... O Van Dilson, tamo junto... Ó, eu quero pegar um combo já, porque tá feio o negócio mano, os caras miaram meu rolê aqui... Sai fora... Aí tá porra... 39K de FC, tomei no cu... Eita porra, esse maluco é mais forte que eu, fodeu, 92K, quem que é esse maluco feio? Quem que é esse monstro? É o Censur... Ah, não sei, esses homens aqui são uma porra... É o Censur mano, Censur é de boa, Censur é deixa eu ganhar mano... Ficou com o copy câncer ainda de ficar curando infinito com o Sasuke Muralha de Deus na frente... Um cara de 98K me pegou de dançarina... Censur é a Zika... Eu até deixo ganhar mano, Censur pode... Ô Lume, quem é que tem 98K aqui nos nossos sábios? 98K é o Eduardo Boladão BR... Ele tá de dançarina? Tá... Ah, então foi ele que me pegou... Nossa, que sábios legal... Eu mal saí da luz... Que sábios legal... Eu não tenho... Eu não tenho combo... Esse sábios tá muito legal mano... Só tem nego legal mano... Só tem nego forte... Mano, por que você me pegou? Eu não tenho combo... Eu não tenho nada... Eita porra... Olha o dano que eu dei na mulher ali velho... A senhora Tsunade já foi... Lume, não se empolga... A gente vai morrer... A gente tá nesses sábios... Lume, socorro... Lume, socorro... Lume, socorro... Lume, socorro... Ô, o nosso amigo aqui vai curar infinitamente... Que eu quero bater alguém hoje... Eu não quero morrer... Eu vou perder lindamente aqui... Vai acabar com a minha vida... Ó... A minha família... Matou todo mundo... Eu peguei um combo de 3... A minha costa... Pra eu ganhar aqui... Eu tinha que tá de vento meu... Aqui eu não ganho mais nem fudendo... 89K o cara de UFC... Esquece... Ô, Sensui é muito forte mano... Vai ser difícil ganhar dele aqui hoje... Ah, seu sujo... Seu safado... Seu sem vergonha... O Eduardo Cash... Ele tá... Ele tá sem vest aqui ó... Que eu tô ligado... Ele tá com três vitórias... Ele tá sem veste... Ele tá sem nada Lume... Ele tá... É, ele tá na sujeira então hoje... Ele tá escondidinho hoje... Eu vi ele aqui fora... Tô ligado viu... Ele tá na sujeirada hoje então... Que safado sem vergonha... Aí ó... O nego já me pegou aqui na maldade... Caralho... É muito dano mano... Aí eu vou perder mano... Do Sensui... Sensui é muito forte... Que é louco... Ah tá... Aí vem um cara de 77K... De Sarutobi e Hidanegão... Ô, desgraça... Ele sabe... Eu já posso quitar... Eu já posso quitar... Já posso quitar... Tá boa... Mano... Eu acho que o Sábios... Bugou no... No... Comércio velho... Porque os caras que estavam aparecendo no começo... Não tão aqui... Tipo a Buffree sumiu da minha lista... Ai... Mano... 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 Foi quase... Foi quase... Foi aquele... Bateu na trave ali... É porque eu... Eu devia ter matado a garra dele... Eu matei a Tsunade... Ô Lumei... Eu vou te caçar mano... Caça não mano... Eu tô sem combo... Ô... Nós tá tudo morto aqui... Ele quer caçar... Ele quer caçar nós... Nós tá tudo morto aqui... Ferrado... Sem combo... Não caça os mortos não mano... Tem que caçar os vivos... Cadê o Kratos... Esse safado sem vergonha... Deixa ele pegar o combo dele... Eu vou fazer a estratégia da... Na marotagem lá mano... Pegar os cara com combo... Ó o Kratos... Liberou... Se eu pegar o combo do Kratos... Eu vou ficar lindo na fita mano... Dá pra pegar o dele de boa viu... Ele tá de Itachi... Ele tá bolado... Tem Ridan Negão e Itachi... Cê é louco... Ah não... De boa não... Foi ele que eu ganhei sofrido no... Ganhei sofrido... Foi tenso velho... Ganhar dele... Ele me deu uma espada... Mas o dano dele é muito alto velho... Ele ataca o primeiro que eu... Mas eu vou fazer aquela marotagem lá... De tacar o... A marquinha no dano dele aqui... Um salve pra esse cara aqui... De... De... Sei lá o que... Na vida dele... Eu espero que perca... Pra mim... Ah não... Meu... Esse Ridan Negão voltar uma bosta viu... Pô... O dano de combando é muito bom né... Muito louco... Muito bom... Pessoal é espadado... Subindo... Deu lag... Que sorte... Eu vi que ele não atacou... Primeiro que eu aqui... Ele falou deu lag... O Mano Kratos aí... Que tá no nosso ranking... Eu tava fazendo ranking agora a pouco aqui... O Mano Kratos tá lá... Sim... Me caçaram... Valeu... Cheque... Mandou um salve pra você... O Mano Kratos ajudou... O Mano Kratos ajudou... O Mano Kratos ajudou a firma... Agora aí... Deixou a gente ganhar... Um maluco... Com o Tobirana... Lâmina Batendo... Infinito... Iruk... Iassuma... Será que vai tá dando essa... Meu... Eu tô em décimo da minha facção... Só perco nessa... Eu ia ganhar do cara aqui... Mas o Ridan Negão voltou... E aí... Vou até subir ele no ranking aqui... Agora... Vou passar... Vou passar o Eduardo Cash com ele... Ah... Daru... Porque ele me deu a vitória... É nóis Kratos... Tamo junto Feio... Ó... Agora eu consegui um combinho legal... Fui lá pra segundo... Pegar o Mistogun aqui... Que tá moscando com cinco vitórias... Os cara mandando um pau no cu do Lau... O louco mano... Que isso... Tadinho... Não pode falar essas coisas... Porque o Lau é de menor... Não pode falar essas coisas pra ele... E os cara hoje lá no server... Divulgando aquele hack lá... Dos lingotes... Falando com... Com o negócio do Lau... Pra baixar o aplicativo né... Aham... Exatamente... Molecada não tem mais... Pô... Meio que plantou essa... Praga aqui... Oxa... Não fiz nada... Esse câncer... Aí tá porra... O maluco vai bater pra caralho... No meu... No meu... Mano aqui... Com essa média de inscritos dele... De cinco anos pra baixo... Ó louco... Fala assim... Não sou inscrito não... Eu também sou inscrito... Foda-se... Posso falar... Ó um salve pro Cronos... Pro Deva... Molecada Zika... Não pode só falar isso... Porque ele tem oito... De mentalidade eu tenho menos... O Sup... Salve o Sup... Caralho... E a mentalidade... Se passar dos cinco... É muito... Ó louco... Como você fala assim de você mesmo... Não fui eu... Foi a G... Aí eu concordo... Cara... Ó... O Dante tá com um combo de nove já... Ah... Não estamos nesse... Mundo paralelo aí não... A gente tá não... Não... Tá contra o Eduardo... Eu tô no limbo... Eu não sei quem que é pior... Você pegar o Eduardo... Ou você pegar o Dante... Não... Eu tô no limbo aqui... A diferença é que... Um vai bater muito... O outro vai bater pra caralho muito... Tá ligado? É... Vai dar... Vai dar... Em resumo... Você vai sair sem prega... Vai sair sem nada... Ele não vai nem... Não vai nem cuspir... Ele só vai... Ele só vai... De uma vez só... Não vai levar nem pra jantar primeiro... Ai caralho... Preparar pelo menos um hot dog né... Levar na barraquinha pelo menos né... Antes de... Passar... A rola em nós... Caramba... Corre... Sete vitórias seguidas... Corre... O ano é 2017... Estamos no décimo primeiro round... Ó... Peguei o combo do mano... Mistogun aí... Obrigado Mistogun por ajudar firma... Ó... O misto quente dando... E o Fleming tá aqui também... Ó... Tem que caçar esse Eduardo Cash mano... No finalzinho eu vou caçar ele... Na moral... Vou dar um pau nele... Será que? Lumei gosta de apanhar... Lumei está do masoquismo... É... Ai caralho... O Odd mano... Vou caçar o Odd com o 3... Vem cá então... Não vem... Não clica em mim não... É... Eu vou estragar seu vídeo mano... Ah mano... Não clica em mim não... Ó... O Shirokov... O... O Xeracola aqui... Pra pegar ele... Cadê mano? Aquele... Aquele... Aquele Deus Shinobi RBD é você? Ai que tá... Aí eu tô com ela... Eu sou o... Rebelde aqui ó... No meio da... Procurando o Shirokov... É... O Deus Shinobi ali... Que eu quase clipei... Ai meu Deus... Aquele é um combo mano... Tá feio o negócio... Eu tô em segundo lugar... Mano o cara vai abusar... Só porque eu não tô tirando status velho... Que filho da puta... Ó... O Duarte mano... Pegar o Duarte aqui bolados e cada rola... Oi não mano... Não gostei do cara aqui não... O cara matou meu... Que me morta no round... Duarte me dê seu combo... Vou falar pra ele aqui... Duarte... Fala com o cara... Falta com o cara... O cara... Falta com o cara... Falta com o cara... Eu ia fazer um teste do inscrito com você... Vamos sem ter canal... É nóis Fe... Dá seu combo... eu vou vou pegar o como dele aqui que é ele queira ou não oi 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 tô brincando mano é para a gente lutar na moral não é para você que tá não sei o que tá não mano que eu vou te paralisar agora aqui no estilo o facada no jutsu e nós que perigo não tu é o que eles manda salve eu que sou o salvador da folha e aí eu não consigo ficar ali e aí 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 eu tenho que matar esse sasque do humano aqui porque ele vai ver o saco e aí 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 e o Duarte bugou aqui mano ele tá perguntando porquê porque o que mano e não me dá seu combo mim dá seu combo e agora eu vou caçar o nomeio falta um pouquinho não por favor e eu queria mandar um salve para mim mano e aí e só sabe para o ódio e Aí eu concluí em seu combo agora aí o o final sete tá aqui mas ele tá quietinho hoje eu acho que não hackearam hoje hoje ele não foi substituído o Duarte falou que ainda ganhamos no plano é ele tem razão mesmo Bela observação bem observado parece que temos um xerox home parece que temos o xerox aqui tá na minha frente ninguém vai caçar ele não ou vai ter que dar a frente de fire no bagulho ei não me caça não tio ah mano vamos esconder aqui na fumacinha teve um cara que quase me pegou aqui ai ai meu deus me caçaram fodeu mano ah vou perder mano me caçou quer dizer que ganha é a teoria salve ó o maluco tá de gara ao lariu e aí lariu fala feio e tem teste do escrito aqui também aqui não dá mano porque não dá no meio tá com fome de três eu tô com fome de três a gente tá horrível sabe no inferno astral dos sábios eu tô tipo no na pior fase da minha vida sim hoje é aquele dia que sei que eu devia ter ficado na vila vendo as SS passar sabe bem de porquinha ai meu Deus do céu hoje tá tenso só tenho os bicho bravo aqui me caçando com três combo o negócio tá feio e ai ai se vamos todos morrer se vamos todos morrer para o eduardo que é uma vez na vida que eu tô fazendo luta mano é o que eu te falei que você dá para fazer quatro luta e se tem algum sábio aqui que eu tenha perdido isso porque o Lume não deixou eu brincar com ele ó o Seite Hashirama aí pediu sábio para nós eu me ferrei um rei da batalha aqui 88k ai nossa que legal viu o cara em vez de quebrar combo de nego forte fica aqui ó o Eduardo Cash bolado aí eu vou pegar você Eduardo Cash espera um pouquinho só deixa eu terminar aqui essa luta vou pegar você na saída agora eu vou perder na primeira rodada para esse cara de 88k né porque a armadura relâmpa aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó o palá bolado o palá tá melhor que eu nessa porra aqui o mundo tá quieto que eu tô reclamando do dia no chat mundo áudio não tem como mano eu tô com 12.000 tá bom vocês vai ser impossível passar o shirokov se eu não só não pegar um bom mano ele quebrou meu corpo você falou que era para pegar ele aí ó ele tá me esperando aqui do lado e isso é muito pau no corpo e eu ia atacar o Eduardo Cash agora mas ele ganha de mim menos de dois minutos que já pegando no finalzinho sabe o Flamin 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 o mesmo time tá nossa é a panela toda formada ali que que é isso meu Deus é a música de quando você tá no sábio esperando para reviver meu deus tá muito louco eu peguei o vídeo do vídeo inteiro do Lumei acessar a moleque louco o cara o cara tá tentando fazer o Paranauê o Paranauado e derrubar plano com o Sasuke mano ele tá achando que eu não que eu caio nessa do Ridan Negão que tédio que surgiram o Flamin ataca antes que surgiram o Flamin não o Jorn do Cash é o cara fortinho lá de novo oi cara fortinho é o Fênix e pensar a Zika do rolê aí querendo esperando o meu dar oi da duas facadinha para ligar o plano dele de Sasuke eu fui treinado foi forjado no na sujeira mano ninguém consegue sujar mais que eu faço foi forjado foi forjado na sujeira parabéns eu não sei se não é forjado então ele vai vender para caralho o senso irmão o filho que você é tão forte mano porra eu vou pegar leve com os irmãos aí né quanto de força mano tem ele é mais forte que eu mano tem 88k na compra normal dele cê é louco aí meu time acabou já acabou tá bom né dá para brincar um pouquinho no finalzinho subir para segundo ali velho eu fiquei em segundo chorado o Eduardo o que é o Eduardo que é o Eduardo que é duas vezes aquele nego de 80k corrida negão vem pegar nossa esse daí é forte também eu peguei esse daí também tudo que é porra aí que me pegou os mano forte Zika do bagulho tá tudo aqui hoje o bagulho tava pior que se pudem tava Gaiden tava um sabe os Gaiden porque brigadão para quem assistiu aí terminamos mais uma batalha dos sábios hoje hoje foi tenso vocês viram aí que os caras bem forte na nossa batalha dos sábios a sorte que a gente tava com uma comp decente entre aspas senão ia dar muito ruim para nós mas então fica assim o shirokov pegou um primeirão aí parabéns para o shirokov e eu fiquei em segundo chorado aí foi bem difícil ficar nesse segundo lugar e o power 8000 o nível aí do nosso server aqui fundido ficou em terceiro brigadão para todo mundo aí que assistiu se você curtiu o vídeo deixa um like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito também brigadão por tudo e até o próximo vídeo mano valeu E aí